Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e galera, estamos aqui pra jogar hoje Lego Worlds no Playstation 5 Estou jogando no Playstation 5, meus queridos, certo? E esta... este jogo aqui galera, teve uma série no canal que nunca acabou, até porque é um jogo que eu não sei se tem final, né? É um jogo tipo Minecraft, não tem bem um final Não é igual Minecraft, que o Minecraft tem uma certa sobrevivência lá, que eu acho que deveria ter nesse jogo, seria muito bom Só que aqui no caso é um jogo meio que infinito, né galera? Só que eu não desbloqueei muita coisa, eu não cheguei nem a pegar o dragão, que eu me lembro Eu não cheguei a pegar os dragões aqui que tem dentro do jogo Enfim, vamos jogar esse primeiro vídeo aqui no Playstation 5 Vamos aqui clicar E assim, dá pra ter série no canal galera? Dá pra ter série, mas pra ter série de vídeos aqui no canal Vocês precisam apoiar com like e comentário, né? Assistir os vídeos, né? Senão fica difícil, né? Eu vou gravar vídeo aqui pra ninguém assistir, então fica meio triste Vamos aqui colocar novo jogo, porque eu já tinha colocado ali um save pra testar aqui como é que tava Mas eu não cheguei a jogar, só criei o save lá Vamos salvar por cima, vou até salvar, foi agora há pouco na verdade, né? Vou salvar por cima Tem certeza que é substituir? Sim, por favor Vamos lá, que é meio que pra recomeçar, né? Pra não ficar vários saves separados, né? Então, pra gente ter série aí galera, vai ter que ter bastante like, vai ter que ter apoio de vocês aí por gentileza, né? Se bem que esse vídeo aqui talvez não chegue em todo mundo que precise ver Salvamento automático, blá 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 Certo? E aqui nós temos o seguinte Temos aqui ali nas opções lá embaixo Jogo no modo aventura Esse aqui é modo sandbox, que é aquele modo jogo livre, né? Pra você... É tipo o criativo do Minecraft, né? Mapa galáctico Pra gente ver aí Eu não sei o que é isso aqui, deixa eu ver Ah, pra... Mostra os mundos que você já visitou O mundo no qual está E aqueles que ainda não explorou Colete blocos de ouro E será capaz de viajar ainda mais longe Para mundos maiores Com mais biomas E uma grande variedade de novas descobertas Ah, obrigado então Bom saber Ali tá aparecendo pra apertar o botão quadrado Vou apertar aqui e vamos ver o que vai acontecer Isso aqui seria pra excluir Sem blocos Alterar apelido indisponível Excluir mundo Fotos que eu tirei Por enquanto é isso Vamos lá Aqui do lado da opção do mapa galáctico Temos jogar online Dá pra jogar online Configurações Que é a configuração do jogo Vou manter a música Dessa vez Volume dos efeitos sonoros Legenda vou manter também Muito bem E aqui no canto Temos aqui as DLCs, né? No caso das DLCs Tem aqui algumas que são grátis E outras que são pagas Que eu ainda não tenho, né? Obviamente pra trazer essas DLCs pagas aqui Eu preciso do apoio de vocês aí Assistindo E apoiando os vídeos sempre com like, né? Aqui é pra gente pegar esses itens Que estão ali na tela, né? Aquele polvo E aqui a casa Abrigo de floresta, né? E aqui agora Mostra apenas a DLC Vamos lá para o modo aventura Que é o modo Mais legal que tem E tem uma cutscene inicial aí Aí são meteoros Destroços Espaciais Prejudicou ali a nossa nave Nós somos ali o explorador Aí tem um Um caminhão carregando um monte de galinha e ovelha Um caminhão viajante do espaço A questão é Tem um mistério aí Pra onde que nós estávamos indo Antes de sermos atingidos E cair nesse planeta aí Para onde estávamos indo? Hein? Alguém sabe responder essa pergunta? Não sei Agora o que que acontece? Vai pedir pra gente personalizar o personagem, hein, galera? Mas aí você também não é obrigado a mudar nada Se você quiser é só clicar lá embaixo pronto E já era, meu amigo Isso aqui é o rosto do nosso personagem Pode escolher qual que você quiser ali Eu vou colocar pronto Pra não ficar inventando muita coisa aqui não, viu? Vamos lá Chegamos no mundo Temos aqui a opção de cair suavemente Com um guarda-chuva Ou seja lá qual paraquedas você usar Ou Cair logo de uma vez Que é assim que eu prefiro, ó Uma bala Um canhão aqui, ó Até enterrou a cabeça ali Recreio pirata é o nome desse planeta Pelo menos nesse lugar, sei lá Vamos lá Deixa eu ver se ele vai falar mais alguma coisa Eu lembro que cai um meteoro aqui Deixa eu ver se já vai cair Vai cair Meteorito Ali está a nossa ferramenta Peraí Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver se ele vai falar mais alguma coisa Porque no começo do jogo ele sempre Sempre tem o tutorial, né? Vamos lá Esse jogo aqui tem um Um aumento aqui, né? Pra gente fazer no personagem Com a câmera tem até o modo primeira pessoa Dá pra gente jogar assim também se quisermos Temos aqui a habilidade de pulo Pulo duplo Bater no chão Habilidade pra bater Aqui no bola ele acena Faz algumas interações com o objeto e tudo mais Segurando o triângulo É como se fosse lá Lego Dimensions Lego Jurassic World Lego Vingadores Pra você Todos os Legos Pra você selecionar um personagem Só que no caso aqui vai ser ferramentas e outras coisas, né? O personagem é único Apertando os RLs aqui A gente só tem apenas o zoom da câmera Apertando as outras coisas não tem nada Apertando aqui no direcional Temos ali as informações lá no canto Inferior direito, né? Da tela Muito bem Vou recolher lá as informações Apertando no meio a gente já vai direto pro modo câmera E apertando aqui o botão da pausa A gente tem aqui mais ou menos ali o mapa do mundo Né? Aqui pra gente mover Aliás tem algumas coisas ali, ó Dá pra dar um zoom Pra ver algumas coisas ali Certo? Lá embaixo Voltando aqui Pera aí Opa! No menu aqui a gente tem aqui, ó Queda livre Se a gente quiser cair de novo no mundo Né? Eu vou até apertar de novo pra gente ver aqui, ó Vou cair igual uma bala aqui Igual um canhão, ó Olha lá Eu acho bem legal essa queda aí Deixa eu apertar de novo Vamos voltar Então tem essa queda livre Temos aqui também voltar ao foguete Só que o nosso foguete tá quebrado Então eu acho que essa opção não vai dar muito certo Aliás, talvez ele volte, né? Deixa eu ver É, ele volta pro foguete Mas tá quebrado E das opções ali Basicamente é só salvamento E opções do próprio jogo Lá em cima tem um parâmetro lá É... De... Estatísticas, né? Que a gente tem aqui do mundo 100% Que eu acho que é 100% da descoberta desse mundo Eu acho que é isso Faz tempo que eu joguei Os portões ali não sei o que significa E o resto também, tirando o bloco de ouro Eu também não sei o que significa, galera A gente vai ter que reaprender de novo Vamos lá A nossa primeira missão é pegar a nossa ferramenta ali Que a gente vai usar Olha só Pegamos a nossa ferramenta Eu queria pegar o dinheirinho Pronto, agora ele vai dar uma explicação dessa ferramenta pra gente Ferramenta de descoberta A ferramenta principal do jogo A ferramenta de descoberta Use a poderosa ferramenta de descoberta Para digitalizar e coletar novos modelos, veículos, criaturas e muito mais Reúna os personagens ao completar uma missão, tarefa ou desafio para eles Assim que estiverem em sua coleção Você poderá usar a ferramenta para invocar coisas a seus mundos Coloque-os precisamente onde desejar Ou atire-os para o céu Sem se importar onde cairão A ferramenta de descoberta Permite criar uma, dez ou ainda mais cópias Ah, e se você achar que invocou muitas criaturas estranhas A ferramenta de descoberta também possui uma prática função de apagar Hummm Dominar a ferramenta de descoberta É o primeiro passo na sua jornada Para se tornar um mestre construtor Um mestre construtor É o que a gente vai se tornar aqui, no caso Tá, ele já indica ali pra gente A nossa primeira missão Pra gente pegar ali o bloco de ouro Aliás, já indicou até mais uma ali Uma segunda missão Onde tem um bloco de ouro Vai indicar a terceira também Porque nós precisamos Vai indicar a terceira também Então nós precisamos de três blocos de ouro Pra consertar a nossa nave espacial E conseguir sair o foguete, né? Tal do foguete Vamos lá, vai devolver o controle pra gente E eu não sei se vocês entenderam Mas eu acredito que sim Essa ferramenta a gente consegue copiar É... Tanto bichos, personagens e objetos do cenário Quanto também até mesmo o cenário em si A gente consegue copiar pedaços do cenário Spawnar, né? Bichos, personagens e coisas Como eu estava mostrando ali E, bom Isso aí também vai entrando pra estatística Das coisas que você vai clonando E copiando no mundo, né? Vamos lá Vamos colocar aqui a nossa ferramenta de descoberta Ó, no caso a gente pode mirar em alguma coisa, ó Descobrir ou desbloquear No caso a gente vai descobrir Desbloquear eu acho que no caso é pra colocar o objeto, não? Não, a gente tem que comprar o objeto pra depois usar, ó 750 Não vamos fazer essa loucura no momento Não quero gastar dinheiro Não faça isso Vamos ver o que mais eu posso descobrir aqui O nosso próprio foguete não dá pra descobrir Aliás, apertando aqui a gente tem as descobertas pra Spawnar nas coisas, né? Aqui, ó Descobrir A graminha aqui também Muito bem Aqui essas Bananeiras São bananeiras Esse aqui a gente já descobriu No caso só dá pra revolver ou copiar Esse aqui dá pra descobrir Se eu apertar de novo no mesmo objeto que eu já descobri O que que acontece? Por exemplo esse aqui Ah, não dá em nada Entendi Entendi Então não dá em nada, não Esse aqui não é novo Esse aqui não é novo Opa, esse aqui é novo E ó lá, é diferente do outro Caraca, tem diferenças, hein? Diferenças pequenas Muita grama aqui, ó Passarinho Bananeira a gente já tem Cara, tem muita grama diferente aqui, ó Olha o tanto de grama que tem Criaturas Ah, ali Desbloqueou a nova Categoria aqui, ó Criaturas Aqui embaixo Caso temos ali o E aí, vota Vamos lá Tem muita coisa pra descobrir, né? Mas tem muita grama também, viu? Eita Mas eu tô comprando Os negócios Eeeh, garoto Fiz besteira Se eu apertar num objeto Que eu já descobri De novo Se eu não tiver comprado ele Ele vai comprar, galera É isso que acontece, tá? Eu gastei meu dinheiro Tudo bem que o dinheiro Dá pra pegar aí de qualquer jeito, né? É que eu tava tentando descobrir todos Enfim Vamos lá pra missão Depois eu faço essas descobertas aí Devia ter um atalho aqui Pra acionar essa ferramenta mais rápida, né? Deixa eu ver se tem algum atalho aqui Pra acionar essa ferramenta mais rápida Ah, não Cara Ah, tem, tem Aperta o triângulo Beleza Menos mal, né? Menos mal Pronto Dá pra recolher Apertou o triângulo Beleza, já entendi Vamos lá Descobri Esse aqui no caso deve ser pra comprar, né? Que eu já tenho Pra comprar Aqui pra descobrir Tem ali um Barquinho com a lanterninha ali Descobri Dá uma alga aqui embaixo Ó, nova categoria Veículos, né? Novo tipo de descoberta Liberado Veículos Veículos Eu achei até que eu tinha errado Vamos lá fazer a missão Do pirata ali, ó Tem três missões pra gente fazer É do pirata Vamos ver o que ele quer Falar Preciso de um trono pirata Para deixar este navio Confortável A gente vai ter que Descobrir o trono E trazer E fazer uma réplica pra ele aqui Esse trono, né? Ele está Do outro lado da ilha E tá nóis Tá meio longe Aqui também tem várias coisas Pra descobrir Mas assim Ficar descobrindo Vai demorar, né, galera? Então assim Eu vou ter que descobrir Depois disso aí Provavelmente jogando Em offlines, né? Aqui tem um pouco de dinheiro Como eu vou precisar Pra poder fazer o trono dele Então eu vou Pegar a grana aqui, ó Aliás, eu não sei se dava Pra descobrir o dinheiro, né? Devia ter tentado primeiro Mas depois eu tento Esse aqui é pra desbloquear São todos iguais Esse aqui é um baú Um barril separado Dá pra descobrir Aqui tem um baú de tesouro Não dá pra descobrir Esse aqui Esse aqui tem grana Bastante Eita, nóis Bastante de grana E aqui tem uns candelabros Também pra gente descobrir, né? Pronto, acho que daqui é só Beleza, vamos lá Pra gente chegar mais rápido ali A minha ideia é fazer o seguinte A gente faz a queda livre aqui E eu vou direto lá Onde eu preciso Onde está o trono Que falou que estava Do outro lado aqui, cara Acho que está ali, ó Vamos ver Está aí correndo um bicho aqui Deixa eu afastar um pouquinho a câmera Está muito junto Certo, vamos lá A gente vai ter que descobrir aqui o trono A gente já vai descobrir tudo que está aqui Esse aqui não é um objeto em si Esse aqui é pra desbloquear A gente já A fogueira Descobri Custa 5 mil a fogueira, hein? E esse aqui também dá pra descobrir, ó Seria um enfeite, né? A tocha a gente já tem Mas aqui é só pra Comprar mesmo O resto Acho que está tudo certo O trono a gente vai ter que comprar Então eu já vou comprar agora Pronto Muito bem Então agora Do seu pirata lá Já dá pra fazer, ó Vamos aqui pra queda livre de novo Vamos lá direto agora No navio dele Bora Bora Pronto Já fica aqui Dei marcado Uma área verde, ó Eu acho que se eu até sair Ele vai marcar aqui de novo Fica aqui, ó Porque é dentro dessa área Que eu tenho que colocar Não vai marcar de novo, não? Estava marcando ali uma área verde Eu tenho que colocar dentro dessa área aí O O trono que ele pediu Certo? Vamos lá Aí aperto aqui Aperto de volta aqui E seleciono o trono Pra eu colocar aqui Posicionar pra ele Vou colocar Pra girar, no caso É esses botões Beleza Isso aqui, no caso É pra Deixar mais alto Mais embaixo Beleza Vou colocar mais ou menos aqui Acho que vai ficar legalzinho aí pra ele Pronto, meu querido Eu tenho seu trono Me dá o meu bloco de ouro Pronto Primeiro bloco de ouro aí Olha lá Dá pra eu interagir aqui, ó Aliás, já dá pra descobrir o personagem E pra descobrir o personagem Eu não preciso Colocar a ferramenta Quer dizer Ele vai colocar a ferramenta também Mesmo assim Beleza Tipo de descoberta liberado Você descobriu Seu primeiro personagem Personagens podem ser liberados Quando realizar uma missão pra eles Ao serem liberados e comprados Você pode posicioná-los no mundo Tem até Olha, tem até organização aqui, ó Intelectuais Mundo antigo Interessante Dá até pra buscar ali também pelo nome Interessante Interessante Vamos lá Minimapa que fica ali Onde mais ou menos tá a minha Facecam Eu vou ver se eu vou mudar a Facecam de lugar Talvez eu mude Talvez não Não sei Vou ver Vai depender da minha Preguiça Não é pra você pegar isso aí não Deixa eu descobrir aqui Beleza Aí fica o minimapa Dá pra eu ir vendo Onde tá as coisas, né Esse aqui eu acabei comprando Esse aqui é desbloqueado Eita É a mesma coisa É a mesma coisa do outro Eu gastei grana ali À toa, viu Pronto Beleza Vamos embora É, aqui eu acho que eu já descobri tudo Quer dizer Não tudo Esses aqui não O baúzão aqui Eu acho que não dá pra Descobrir Esse aqui Eu acho que é igual Esse esqueleto É igual? Não, esse aqui é diferente Ele caído Tem uma bolsinha aqui Mas acho que já vem junto ali Então tá tudo bem Vamos falar com ela A pirata O capitão quer uma torre de relógio pirata Construções Construções Que a gente já tem aquelas duas Que a gente já pegou Lá no menu inicial E temos aqui o Torre Do relógio pirata Eu vou ter que comprar Pra poder instalar Essa torre Agora Onde é pra instalar Eu não sei Não, pode deixar Tá Então eu posso colocar Essa torre Onde eu quiser É isso? Ela vai me seguir Tá Vamos fingir Que eu posso colocar Onde eu quiser Vamos fingir Deixa eu aqui Colocar na ferramenta Selecionar a torre E agora eu vou selecionar Onde eu quero Vou colocar você aqui Pronto, minha filha Você não falou onde era Pra colocar Então eu coloquei aqui Ah, concluiu Menos mal Muito bem Segundo bloco De ouro E dá pra descobrir Também a personagem Aqui, né Olha lá Descobri a personagem Muito bem Vamos subir nessa torre Vamos ver se tem alguma coisa Aqui pra gente pegar Algum baulzinho Se tem alguma coisinha Nela, né Não, não tem nada não Aliás, esse aqui Eu acho que a gente Já tem, né É, já tem Tem que gastar dinheiro Pra comprar Muito bem E agora tá faltando Mais um bloco de ouro Que tá pro lado De lá, meus amigos Tá pro lado de cá Vamos lá Aqui tem um porco Porco eu ainda não tenho Vou abrir aqui o porco Aliás, essa fogueira Eu já tenho, né Já Esse aqui eu não tenho Aliás, provavelmente Embaixo do mar Deve ter Muita coisa que eu não tenho Galinha Galinha eu não tenho Aliás, essa missão Acho que vai ter a ver Com porcos Cara, eu tô falando Que essas gramas Tem um monte, ó Tem um monte de grama Tem muita grama Esse aqui A gente já tem Esse aqui tá brilhando, hein O que eu vi aí Descobrir Era pra você descobrir Ali também Mas tudo bem Já foi Vamos lá Vamos direto pra missão Tô aqui enrolando Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que dá pra descobrir Ah, não Isso aqui não O portão Peraí, o portão O portão O portão lá Pronto Abrimos o portão Vamos falar aqui com a moça Nós precisamos de porcos E galinhas Bem aqui Compreende? Sim Ela quer Deixa eu fechar Ela quer três porcos E Cinco galinhas Já tem duas aqui dentro Apertar Apertar de novo Vim aqui na categoria Animais Animais ou personagens No caso Comprar aqui o porquinho Dois quinhentos E a galinha Setecentos e cinquenta Acho que eu vou comprar A gaivota também Vai Galinhas A gente precisa de mais Três Muito bem E agora Os Opa Os porquinhos Três Um Dois Três Pronto, minha querida Ih, a galinha fugiu Uma Ah, a galinha Tem uma galinha Fujona, galera Fugiu uma Vai Pronto, agora foi Uma galinha fugiu Beleza Três blocos de ouro Três blocos de ouro Exatamente do que seu foguete precisa Parabéns Construtor descobridor Subimos Subimos de nível Vamos lá Deixa eu sair daqui Agora a gente tem que consertar O nosso foguete Não sei se eu descobri Tudo que tem nesse Mundo Mas também não importa muito Porque Vários mundos são Parecidos, galera Então não tem muita necessidade, não Vamos entrar nele E vamos ver para onde a gente vai O mapa galáctico mostra os mundos que você já visitou O mundo no qual está E aqueles que ainda não explorou Colete blocos de ouro E será capaz de viajar ainda mais longe Para mundos maiores Com mais biomas E uma grande variedade de novas descobertas Muito bem, muito obrigado por isso Tem uma coisa ali que eu não sei exatamente o que quer dizer Deixa eu ver se dá para voltar Se eu apertar aqui Ele tem ali um baú 3 de ouro Nenhum daquele bichinho lá Que também tem um bloco de ouro Diálogo ali 0 Tá, beleza Até aí tudo bem Só que tem também Uma marcação aqui Se eu entrar no mapa galáctico Galáctico, né Ele marca ali alguma coisa 20 barra 400 ali Eu não sei o que isso quer dizer Beleza Vamos clicar aqui Vamos ver para onde vamos Muito bem Você quer que continue tendo série Então, já sabe, né Deixa o like, meu amigo Deixa o like Compartilha Ajuda aí, por favor Bug Z É o nome da nossa nave aí Nosso foguete Estamos chegando Eu acho que é mundo pré-histórico Perigo pré-histórico Perigo pré-histórico Tá certo Galera, é o seguinte A bolha de pensamento Do seu foguete Indica quantos blocos de ouro Você precisa Para chegar ao próximo prêmio Mas nem todos os mundos Tem blocos de ouro Aos montes Quando achar Que coletou Todos os que podia De um mundo Pode viajar Até outro planeta E pegar mais Deixa eu ver Vai falar mais alguma coisa Não Sim Não Sim Não Vai acontecer alguma coisa O céu está desabando Opa Me enganei É mais um daqueles meteoritos De novo Legal Nossa, tem até umas cabeças De Stonehenge Aqui, né Bom Aquilo lá que caiu Provavelmente é uma ferramenta nova Galera, é o seguinte Eu acho que ele não vai falar Mais nada por enquanto Se você gostou do vídeo E quer que continue Que tem uma série nova De Legwords E talvez a gente chegue até o final Se você quiser Por favor Apoie com o seu like Compartilha com os seus amigos Para a gente ter mais acesso E eu ficar mais feliz Aqui gravando os vídeos Certo? Se você gostou Like, se inscreve Ativa o sino Me segue nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu